Tá, deixa eu encontrar o Star pra ver se ele, sei lá, conseguiu descobrir alguma coisa sobre esse negócio. Star! Ai, que susto, não me assusta assim, eu tô mexendo com um negócio perigoso. Mano, cuidado com isso, velho. É isso que eu tô falando, eu descobri um pouquinho sobre ele, sabia? Sério? O que você descobriu? Sim, é, ela é uma joia do espaço, basicamente... E ela entrou na mesa agora, ela atravessou a mesa. Ah, tá. Enfim, deixa eu guardar ela aqui. Bom, por mais que seja apenas um pequeno, cuba, assim, ela pode fazer infinitas coisas no espaço. Sim, tipo... E se cair em mãos erradas, o cara pode destruir o mundo, exatamente, um piscar de olhos. Um estalo de dedos. Ele quer abrir o bagulho lá, o portal lá pra trazer... Então, ele pode abrir qualquer portal pra qualquer lugar do espaço. Ah, meu pai. E tem muita gente indo atrás desse negócio, porque não tem só esse. São cinco joias. Então, por isso que a gente vai destruir essa. Não, não pode... Ai, eu... Ai, não pode destruir essa. Se você destruir essa, isso daqui é capaz de destruir essa cidade inteira. Ah, meu pai de céu. E agora, o que a gente vai fazer com isso, mano? A gente tem que guardar e depois levar lá pra sede dos Vingadores. Ah, meu pai, mano. Eu acho melhor o Thor cuidar disso, porque o Thor que mora lá em Asgard, lá na terrinha lá dos Barros. Então, ele tem que cuidar disso. Mano, acho que tem um saco da gente... Sei lá, tem que ir. Enfim, só tem que tomar cuidado com essa joia e com as outras quatro. Porque se alguém pegar as quatro, meu amigo não domina só o espaço não. Mas ele sai aquela lá que sempre fica. Sério? É. Tá, então deixa eu ver. Mano, não sei. Literalmente eu não sei o que fazer com esse negócio. Vamos, então guarda aí. Entendeu? Ah, vamos guardar. Deixa eu guardar no cofre lá. Vai virar de cofre. Star nunca vai ser... Star nunca vai ser uma máquina de combate. Não. E vamos... Ficou triste com essa cena, você tem que mudar ela. Não. Por favor. E vamos dar uma volta pela cidade pra ver se tá tudo certo, tudo ok. Também temos que lembrar que a gente tem que ficar ligado nessa cidade. Também tem roupa, tem essas coisas na cidade. Fora as pessoas que estão botando bomba em qualquer lugar. É, a gente tem que descobrir o cara das bombas ainda, não achamos isso. Não vamos esquecer desse problema das bombas. Além de ter, será que a gente tem bomba pra cuidar? Mas a princípio tá tranquilo ainda, não tem nada assim de... É porque tá caindo a noite agora. Espera mais de madrugada. É, verdade. Bom, a princípio... Temos que não deixar o Tesseract cair em mãos erradas. Oi. Impressão minha ou esse daqui é laser? É. Tô parecendo. Uma forma de barreira, parece. Não. Mas tem alguma coisa aqui, hein. Eu tô passando aqui, não tem nada. Tá, tem um buraco enorme que leva a gente pra nada. Não tem nada. Ok, né. Mas aqui você percebeu que é um local fechado. É, mano. Estranho. Pera. Ned. E se esse for o local pro Loki abriu o portal lá? Tem a forma de um portal. Tem esse buraco no meio. Então foi aqui que ele abriu o portal e aí pergunta se será que ele bate. Não, foi aqui que ele vai abrir o portal. Ah, eu não tô gostando disso. Eu muito menos. Tá, vamos voltar pra casa e avisar os vingadores que a gente encontrou esse negócio aqui. Eu tenho quase certeza que é aqui. Além disso, tem que falar que o Thor vai buscar o terceiro aqui. É. Ela vai abrir e buscar o... Tem que falar que o irmão dele quer aprontar. Hã? Tem que falar que o irmão dele quer aprontar. Exato. Nossa, mais problema. Não aguento mais isso. Tanto problema. Se eu soubesse que era tão trabalhoso o seu homem de ferro, mano. É, eu que eu digo. Opa, errei. Beleza, bora lá.